Olá pessoal, estou chegando, trazendo mais informações e agora a gente vai dar um pulinho na China e falar sobre os acordos firmados entre Lula e o país chinês. Foram aí um total de acho que 15 acordos. A gente vai ver direitinho já já. Hoje, 14 de abril de 2023, sexta-feira, e vamos para os comentários primeiro. Primeiro comentário do vídeo, Lorde Kamen comentou aqui Será que o Papa sabe mais do que os mais de 10... Ah, essa aqui já foi, gente, né? Essa daqui já foi. Deixa eu marcar ela. Esqueci de marcar, lembro que essa aqui eu já li. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Eu vou ler, gente. Aqui, ó. Luiz Gustavo Lianess. Eu achei da hora o comentário dele aqui, ó. E mesmo assim está sendo melhor do que o desgoverno Bolsonaro. Comentou ele, gente. Isso aqui é fala dele, né? Ele comentou no vídeo. Pesquisa revela que em três meses de governo Lula tem o pior desempenho de todos os seus mandatos. Né? Aí eu acho engraçado o seguinte. Nós temos a maior quebradeira da Bolsa nesses três meses de governo Lula. Em contrapartida, no governo Bolsonaro, a gente teve a maior alta da Bolsa histórica e se manteve no patamar. Então eu consegui entender desse menino aqui que Brasil ladeira abaixo, pra ele é bom. É governo. Nós tivemos... Bolsonaro pega o Brasil com 14% de desempregados. Entrega com 7,9% de desemprego. Lula reassume. O PT reassume. Veja, o PT entrega o Brasil com 14% de desempregados. Bolsonaro pega o Brasil com esse número e derruba pra 7,9%. Lula mal assumiu nos três primeiros meses. Já está em 8,7%, 8,8%, alguma coisa por hoje. Voltou a assumir o desemprego. Bolsonaro consegue fazer a maior reestruturação de empresas. Ou seja, a abertura de novas empresas, pequenos negócios. A coisa bomba, inclusive, nós temos até a recorde na série histórica de aberturas de empresas, geração de empregos por elas, essa coisa toda. No governo Lula, a gente tem um fechamento fenomenal nesses três meses agora. Inclusive pedido de falência e quebradeira. Nós temos no governo Bolsonaro um dos maiores na série histórica. Como é que eu posso dizer aqui? Atração de investidores estrangeiros. O maior da série histórica. Com Lula, nós temos da série histórica também, só que a maior retirada de investimento estrangeiro nos três primeiros meses do governo Lula. Parabéns, meu amigo Gustavo. Realmente, você tem razão. Desgoverno Bolsonaro e o governo Lula. É claro, numa visão do avesso, obviamente. Mas deixa pra lá. Vamos lá, gente, pra matéria. Eu gosto desses comentários. Isso mostra, infelizmente, o quanto parte da população brasileira está desconecta da realidade. Desconecta. O cara dizer que os três primeiros meses de desgoverno Lula foi melhor do que os quatro anos de Bolsonaro, cara, é absurdo. Nem o governo Lula, os quatro anos do governo Lula, em nenhum momento foi melhor do que o governo Bolsonaro. Até porque Lula pega o Brasil em ascensão, crescente economia, estabilização da inflação, queda nos juros. Um momento de ouro do Brasil na redemocratização, ali depois do Fernando Henrique Cardoso, no início do Plano Real. Bolsonaro pega o país quebrado e levanta o país. Lula pega o país em pé e derruba o país. Então, não tem como nem comparar. Mas deixa pra lá. Vamos pra matéria aqui, gente. Veja a lista de acordos assinados. Veja a lista de acordos assinados hoje entre Lula e Xi Jinping na China. Então, vamos lá pra matéria, gente? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe, deixe seu like. Na descrição do vídeo tem chave Pix. Convido você a ser um patrocinador do nosso canal, a ajudar o nosso trabalho. Dá aquela força aí, porque a gente precisa muito da sua colaboração. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas e 30 minutinhos. Vem pra cá, porque na nossa live tem 100% de interatividade. Show de bola! O seu comentário aqui, ó, líder, né? No final da descrição tem um link de convite para o nosso grupo no Telegram. Todas as matérias lá você vai ser bem em primeira mão. Um outro comentário, só pra finalizar, né? O PT entregou o Brasil com 280 bilhões de rombo no INSS. Bolsonaro entrega o país com as contas no azul. E em três meses de governo Lula, já se fala em um rombo de 7 bilhões no INSS. Bom, pra o nosso amigo, isso realmente é um governo bom, né? Bom, vamos pra matéria, gente. Em um encontro em Pequim, nesta sexta-feira, 14, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e o chinês Xi Jinping assinaram 15 acordos que envolvem os governos dos dois países. Gente, eu tô preocupado com essa concentração de acordos na China. Lula tá concentrando toda a nossa economia no país chinês. Isso não é bom. Não é bom. Isso vai dar problema. E o Brasil vai ter uma dívida impagável com a China. Podem ter certeza. E nós é quem vamos ser aí a moeda de troca. Além disso, também foram assinados outros 20 acordos comerciais entre empresas e entes públicos do Brasil e da China. Isso me preocupa. Isso tá me preocupando muito. Nós estamos ficando muito presos à China. Muito presos à China. Mas vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu ver o que eu parei aqui. Cadê, cadê? Entre as medidas entre os governos está o memorando de entendimento do Ministério da Fazenda com o Ministério das Finanças da China para promoção de cooperação e colaboração de projetos de interesses mútuos como parcerias público, privadas, PPPS, infraestrutura e captação de recursos, Na área das comunicações, há um entendimento entre o Ministério Brasileiro e a Agência Nacional de Telecomunicações Anatel e o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China para políticas de intercâmbio, ajuda entre instituições de pesquisa e contribuição para a indústria de tecnologia da informação e comunicação. Só relembrando, gente, a empresa de telecomunicações da China é uma empresa comunista que cercia a rádios, emissoras. É com essa empresa que Lula está fechando acordo, viu? Há também o Plano de Cooperação Espacial 202303-2 que determina as atividades bilaterais entre a Administração Espacial Nacional da China e a Agência Espacial Brasileira no período de 10 anos. Foi decidido também o estabelecimento de termos para a restituição do Grupo de Trabalho de Facilitação de Comércio da Subcomissão Econômica e Comercial da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação, COSBAN. Bom, vamos à lista dos 15 acordos fechados entre o governo Lula e o governo da China. Primeiro, um memorando de entendimento sobre o Grupo de Trabalho de Facilitação de Comércio entre o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços da República Federativa do Brasil e o Ministério do Comércio da República Popular da China. Dois, protocolo complementar sobre o desenvolvimento conjunto entre os governos da República Federativa do Brasil e o governo da República Popular da China ao acordo-quadro sobre cooperação em aplicações pacíficas de ciência e tecnologia do espaço exterior entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República Popular da China. É, de popular não tem nada, mas tudo bem. Três, memorando de entendimento sobre cooperação de pesquisas e inovações entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação da República Federativa do Brasil e o Ministério da Ciência e Tecnologia da República Popular da China. Quatro, memorando de entendimento entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, e Inovação da República Federativa do Brasil e o Ministério da Indústria e Tecnologia e da Informação da República Popular da China sobre cooperação em tecnologias da informação e comunicação. O tanto repete federativa comunicar. Cinco, memorando de entendimento entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços da República Federativa do Brasil e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China para a Promoção do Investimento e Cooperação Industrial. Seis, memorando de entendimento sobre o fortalecimento da cooperação e investimento na economia digital entre o Ministério do Comércio da República Popular da China e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços da República Federativa do Brasil. Não podia dizer assim, ó, entre o Brasil e a China, entre o Brasil... Pra que República Federativa do raio que parta, a ponte que partiu? Ô, negócio chato! Sete, memorando de entendimento entre o Ministério da Fazenda do Brasil e o Ministério das Finanças da China. Ó! Aleluia! Me ouviram! Pelo menos uma! Porque também essa aqui se refere ao Haddad, né? Que é o Ministério da Fazenda do Brasil e os caras falam, rapaz, não enrola muito, não. Deixa assim mesmo, deixa resumido mesmo pra não dar problema. Oito, memorando de entendimento sobre cooperação em informação e comunicação entre o Ministério das Comunicações da República Federativa do Brasil, Agência Nacional de Telecomunicações da República Federativa do Brasil e o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da República Popular da China. Meu Deus, de novo. Nove, acordo de cooperação televisiva entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República Popular da China. Podia dizer assim, governo da China, governo do Brasil. Dez, memorando de entendimento entre grupo de mídia da China e Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República Federativa do Brasil. Nesse caso aqui, eles comeram a República da China, mas na do Brasil eles botaram. Ô, meu Deus. Enfim. Doze, memorando de entendimento entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e o Ministério do Desenvolvimento, Agrário e Agricultura Familiar da República Federativa do Brasil e o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da República Popular da China. Não podia resumir tudo, só colocar uma república no final só, pô? Não, porque não sei o que é da República Federação da China, porque não sei o que, não sei o que é da República Federação da China. De novo. Pra quê? Não podia botar num canto só todo. Na cooperação para o desenvolvimento social e rural e combate à fome e à pobreza. Por que que eles lá não são ricos? Só o governo é rico lá. Treze, plano de cooperação espacial 20232032 entre a Administração Espacial da China e a Agência Espacial Barazilei. Ó, e foi mais resumido. Quatorze, plano de trabalho Brasil-China de cooperação na certificação eletrônica para produtos de origem animale. Ó, e até aqui também foi fácil. Quinze, protocolo entre o Ministério da Agricultura e Pecuária da República Federativa do Brasil e a Administração Geral de Adonis da República. Pô, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Adonis da República Popular da China sobre requisitos sanitários de quarentena para proteína processada de animais terrestres a ser exportada do Brasil para a China. Pronto, acabou. Tá aí, gente. Eu nem vou comentar isso aqui. Vamos para os comentários que é melhor. Finalzinha. Menino do céu, eu vou dizer uma coisa. Fala sério, viu? Lu Aguiar, minha amiga. Para quem está sendo melhor, você deve se desinformar pela Globo. Basta buscar por números. Comentou ela. Exemplo do PIB atual. E compare com o PIB de 2022. Comentou a nossa... Boa colocação aquilo. Eu tinha esquecido desse detalhe. Ela comentou no comentário do nosso amigo ali, né? Que disse que o governo Lula, três meses do desgoverno Lula, foi melhor do que o governo Bolsonaro, né? É bom lembrar que o PIB com Bolsonaro estava projetado para crescer acima da China. Lula passou... Só bastou Lula ganhar as eleições que... Ó, só em ganhar, bum, já desabou. Sem contar, que é bom lembrar, que nós tivemos pandemia, nós tivemos crise da Ucrânia, nós tivemos um país quebrado, recebido por Bolsonaro. Mesmo assim, o Brasil cresceu. Com Lula, tudo na mão e o Brasil só desce, ladeira abaixo. Boa colocação, minha amiga Lu Aguiar. Rosa Maria Santa comentou aqui... E por pessoas assim como você, que eu acharia que Lula deveria governar só para vocês. O restante ficaria com o mito, que fez tantas coisas boas, que até você aproveitou e viveríamos em um... Em poucos meses você é demais, correndo para o lado de cá, mas acho que você é perfil pago. Eita. Rapaz, pode ser mesmo, viu? Pode ser. Comentou a nossa amiga aqui, né? Comentou aqui, deixa eu ver... Rosa Maria Santa comentou aqui, só pelo seu perfil no YouTube. Perfil pago. Comentou ela aqui, né? Não, gente, para o cara dizer que o governo Lula... Os três meses de governo Lula, agora, foi melhor do que o governo Bolsonaro. E você não vê nem a própria mídia, gente. A própria mídia de esquerda. A própria mídia de esquerda detonando o governo Lula. Só o cara, só uma pessoa paga mesmo para dizer um negócio desse, né? Tá aí. Gente, daqui a pouco a gente volta. Mais informações. Vamos para o almoço. Atenção, pessoal! Está na hora de matar a fome. Fui, gente. De tarde a gente está de volta com as nossas notícias aí. Fui. Fui.